Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos ao Como Platinar nº 156, que hoje apresentará Brothers A Tale of Two Sons. Primeiro jogo do Joseph Fares, diretor de A Way Out, diretor de It Takes Two, só que agora em uma versão remake, refeita para o Playstation 5. Esse é o primeiro Brothers, a primeira versão desse jogo, que pode ser platinada, depois de duas versões anteriores que tinham apenas a possibilidade de 100%. Tinha troféus, mas não tinha platina, lá no Play 3 e no Play 4, esse remake, a gente falou do Play 5, ele só está disponível nessa plataforma, não tem como jogar no Playstation 4, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. A dificuldade da platina é muito baixa, eu diria que tem uma dificuldade em 1 de 10, e o tempo para você platinar gira em torno de 2 horas. Esse é um jogo que pode ser platinado até antes de zerar, como também fora no passado o A Way Out, aquele segundo jogo do Joseph Fares, então você consegue platinar e faltando mais ou menos uma meia hora de jogo. Os créditos vão rolar uma meia hora depois, se você seguir jogando do troféu de platina pipocar. Nós vamos falar dos troféus aqui com platinar na ordem que eles aparecem no jogo, mostrando eles na tela e comentando ao fundo. Contudo, antes disso, uns 5 minutinhos aqui, a gente vai tomar um tempo da introdução para algumas informações relevantes. Na descrição vão estar o tempo dos troféus, os capítulos, como a gente sempre faz, então você pode pular direto para o objetivo se quiser. Existem perdíveis no Brothers? Depois de zerar o jogo, ele vai te permitir usar o seletor de capítulos, então eu não diria que existem perdíveis. Você pode selecionar o capítulo que quer, faz a coisa que você deixou passar, por acaso, enfim. Agora, preste atenção, porque enquanto você joga pela natureza do jogo, esse não é um jogo de mundo aberto, não vai ser possível retornar a áreas se você avançar na campanha. Então, assim, tipo, cara, no capítulo 1, passei de uma área lá em que eu tinha que jogar a bola de basquete na cesta de basquete. Existe esse troféu aqui, logo a gente vai estar mostrando. Se você passou dessa área, só vai se poder conseguir esse troféu de novo se você usar o seletor de capítulos. Porque se tiver avançado, o jogo não te permite dar esse backtracking, ou seja, voltar atrás, caminhar para trás. Não é possível fazê-lo. É um jogo que você vai avançando, assim, as fases, entre aspas, e não é possível voltar elas a não ser pelo seletor, tá? Então, se você quer tirar os troféus todos de caminho logo, fique atento a isso. Só pela seleção para se fazer a correção. Eu vou chamar atenção também, mesmo existindo esse seletor de capítulos, para o troféu Pombinhos. Esse é um troféu dividido em duas ações, em duas etapas. Primeiro você faz uma primeira parte dele no capítulo 1, uma ação preliminar. Só que essa ação preliminar é fundamental para depois, no capítulo 4, você poder concluir o troféu. Você só conclui no capítulo 4 se tiver feito uma ação no capítulo 1. Esse troféu, que é feito em duas partes, tem alguns relatos conflitantes na internet. Alguns usuários dizem que usaram o seletor de capítulos e conseguiram pipocar o troféu, né? Só pularam. Pô, seletor de capítulos no capítulo 1, fiz lá a primeira parte do Pombinhos. Seletor de capítulos no capítulo 4, fiz lá a segunda parte, pipoquei o troféu. Algumas pessoas dizem que rolou, tá? Que funcionou. Outras, contudo, têm relatos de que esse método pelo seletor de capítulos não funciona. Você teria que fazer o Pombinhos, então, em uma tacada só, direto, em uma única zerada. Por via das dúvidas, eu não arrisquei. Então, quando eu estava jogando, você vai ter que zerar o Broder, você vai ter que jogar ele. Então, cara, cuida pelo menos do Pombinhos, tá? Para fazer ele sem precisar do seletor. A gente vai estar mostrando as duas ações aqui. Não tem erro se você assistir o nosso vídeo. No capítulo 1, libera o pássaro lá da gaiola, é essa ação preliminar. E depois, no capítulo 4, vê lá os dois pássaros reunidos. O troféu vai pipocar para você. Não use o seletor de capítulos, nesse caso. Não arrisque, não tem por que esquentar a cabeça. Pode ser até que dê para usar o seletor, tá? Mas, no meu caso, eu não fiz o teste porque eu não quis correr esse risco. E algumas pessoas na internet dizem que não funciona. Co-op. O Brothers Remake, diferentemente do que era no Play 13 e no Play 4, ele vai possibilitar, então, esse modo cooperativo para além do original single player. É uma opção ao jogador. É algo opcional. Agora, se você estiver jogando em co-op, um segundo jogador que vai assumir o controle de um dos irmãos, não pipocará os troféus para a sua conta. Vou repetir, apenas para deixar mais claro. Só ganha troféu e só consegue a platina, só ganham as conquistas, o jogador um. Só ganha o host. Aquele adicional, aquele que se junta ao co-op, não receberá conquistas quaisquer. E nem, óbvio, por óbvio, a platina lá no final. Então, atente-se a isso. Se for, o amigo te convidou a jogar o Brothers, pô, maravilha. Passar um tempo aí com o amigo. Agora não vai ganhar o troféu, tá? Se você é o jogador 2, não se ganha troféu aqui nesse jogo. Sobre bugs. O jogo tem alguns bugs. Como repare, agora no fundo da tela, o que rolou comigo no troféu, Poço dos Desejos. Para mim, o jogo travou ali. Eu ganhei o troféu, beleza, ele era meu, mas a animação dos personagens não rolou e eu nem pelo voltar checkpoint do pause consegui destravar essa situação. Então, eu precisei fechar e abrir o aplicativo de novo. No pause estava tudo travadaço. Então, cara, de tempo em tempo, o Brothers dá uns saves automáticos. Se você quiser jogar para a nuvem, deixar assim meio que um backupzinho, não é um jogo longo, mas tem a ciência de que ele pode bugar, tá? Para mim, bugou nesse Poço dos Desejos. O troféu caiu, só que o jogo não podia mais ser destravado. Eu tive que fechar e abrir outras ocorrências menores, tipo o personagem atravessar a textura, coisa assim bobinho. Acontece bugs, mas esse foi o mais grave e pode rolar também com você. Então, fiquem com o alerta ligado. Terminando aqui a introdução com essas informações relevantes, a gente vai agora falar dos troféus e mostrar eles na tela na ordem em que aparecem no seu jogo, tá? O passo a passo, a partir de agora. Troféu Dê um Tempo. Ele se passa no prólogo. Primeiros minutos, assim, de gameplay mesmo do jogo, quando você pode controlar os irmãos, quero detalhar que na descrição a gente vai deixar o tempo de cada um dos troféus, tá? Então, você pode ir passando ali aqueles pequenos capítulos para se guiar mais facilmente aí pelo nosso Como Platinar. Você deixa aquele carrinho em que o pai estava sendo arrastado pelos dois irmãos, desce aqui na praia e com o irmão mais velho faz a interação nessa pilha de pedras. Ele vai jogar essa pilha de pedras na direção do mar e na sua tela vai estar aparecendo o troféu Dê um Tempo. Para mim, não apareceu esses três primeiros porque eu já tinha pipocado antes, tá? Eu tive um bug no terceiro troféu, falamos disso na introdução, logo eu vou estar detalhando um pouco mais. Aqui, troféu um último jogo importante. Faça esse troféu antes do troféu Poço dos Desejos, que é o próximo. Chega na vila, pega essa bola de basquete com o irmão grande no chão, pode deixar a menina jogar antes, como a gente fez. Quando a bola estiver no chão, você busca com o irmão grande, se distancia um pouco daquela cesta de basquete improvisada e aí atira. Você tem que acertar. Se acertar a cesta de basquete com o irmão grande, você vai ganhar o troféu no último jogo. Para o Poço dos Desejos, a bola tem que ser pega com o irmão menor. Não suba naquela escada da esquerda, suba nessa que eu subi, tá? Eu subi na da esquerda antes e o meu jogo bugou, ele ficou travado, o troféu até pipocou, mas eu não consegui mais sair, tive que fechar o aplicativo. Aí com o irmão pequeno, você se alinha no poço e joga a bola dentro. Solta o botão de interação para a bola cair dentro do poço. A menina vai começar a chorar e o troféu é seu. Faça o Poço dos Desejos depois do último jogo, tá? Por quê? Porque a bola vai no poço e não tem mais como buscar ela. Então você tem que fazer aquela cesta antes de você jogá-la no poço. Importante isso. São dois troféus, um do lado do outro e aqui a gente segue com troféus, um do lado do outro. Ainda no capítulo 1, primeiro, amigos coelhinhos com o irmão menor. A gente mostrou alguns segundos antes de chegar aqui só para você se situar na história, mas com o irmão menor, você pega um desses coelhos, o coelho branco, tem que ser o coelho branco dentro desse grupo. Você vê que ele é o único branco, o resto dos coelhos são todos pretos e joga esse coelho branco então nas cinzas de modo que ele fique na mesma cor dos demais e o troféu amigo coelhinho possa pipocar para você. Por enquanto, é isso. Mas tem outros troféus aqui nessa mesma sessão, então a gente vai continuar sem cortes. O próximo troféu se chama Ovelha Negra. O princípio é o mesmo do que a gente fez agora, só que você vai usar o irmão maior para pintar uma dessas ovelhas brancas com a cinza que está ali. Então, com o irmão menor, você gira essa rodinha para baixar essa ponte levadiça ali sobre a água, traz essa ovelha, não precisa abandonar a roda como eu abandonei, quase que a gente derrubou todo mundo ali. A ovelha caiu, o irmão mais velho até ficou um pouquinho. E aí você traz ele, ele é mais forte, então tem que ser com o irmão mais velho e traz essa ovelha até as cinzas ali, a gente vai derrubar ela da mesma maneira. São quatro troféus que a gente vai estar progredindo nesse ponto do jogo aqui, ainda capítulo 1, então preste atenção. Isso aqui é mais ou menos depois que você escapa de um cachorro nos campos, joga ali, a ovelha negra é o troféu que você conquista, joga nas cinzas, tem mais um agora na sequência que é o gíreme, bem simples, você pode fazer até quando, antes da ovelha ser jogado nas cinzas, esse gíreme, tanto faz a ordem para ele. Você pega ela com o irmão maior e gira com o analógico esquerdo, fica girando ali no 360, ela vai começar a vomitar e o troféu vai ser seu. Então essa parte aqui em que nós estamos, para dar aí um mapa assim no jogo, é depois que você escapa de um cachorrão lá nos campos, tipo um minutinho depois daquilo, você vai começar a escalar, então não tem muito como perder. É um caminho de história, é um caminho de história. Eu fiz um corte no vídeo porque eu tinha subido em cima do telhado, não precisa subir para o troféu, só fiz para dar uma brincada lá, mas o próximo caminho agora é abrir essa gaiolinha que está aqui na frente, você tem que fazer isso com o irmão menor. Esse é o primeiro passo do troféu Pombinhos, esse é um troféu que só pipoca no capítulo 4, mas se você não fizer isso aqui agora, com o irmão menor, com o irmão menor abrir essa gaiola, você não vai conseguir lá no capítulo 4. Então é um troféu em duas partes, aqui não pipoca nada, mas para pipocar lá adiante, tem que fazer essa parte que nós fizemos ali, muita atenção. Agora, estamos no capítulo 3, troféu Estrela Cadente, depois de afugentar os lobos com aquela tocha, você vai chegar nesse cemitério, vá para a direita nessa estátua, aqui não é um troféu difícil, só que é difícil às vezes interagir com os dois irmãos olhando para a estátua, veja que eu fiquei me embananando um pouquinho, os dois eles têm que estar em uma distância intermediária, veja, logo o vídeo vai ter um corte, aí, preste atenção em como eles estão, os dois irmãos têm que estar olhando para a estátua e você interage com ambos, então é L2 e R2, você tem que apertar os dois botões de interação, se for um irmão só olhando, não vai cair o troféu Estrela Cadente, passa uma Estrela Cadente lá no fundo, alinhe-se, veja como eles estão agora, os dois irmãos têm que estar olhando para a estátua, então você fica numa distância intermediária com os dois, olha para a estátua e aí pressiona o L2 e o R2, talvez você perca um tempinho ali até conseguir pegar esse jogo, capítulo 4 agora, uma melodia triste, logo no início do capítulo 4 você vai ver esse caminho para baixo aqui na direita, o caminho para baixo não é o caminho de história, com o irmão grande você segura esse corpo desse homem que está tentando se suicidar, se enforcar e mantendo ele segurado com o irmão grande, com o pequeno você sobe pela corda até a casinha na árvore e desamarra, impede então que ele venha a se suicidar, o troféu ainda não terminou, veja, ele não pipocou na tela, o troféu uma melodia triste, ele vai vir agora, primeiro você tem que salvar o homem, depois você vem aqui para baixo, lembrando, estamos no capítulo 4, início do capítulo 4, aqui agora com os dois irmãos, em teoria dá para fazer isso aqui até com um irmão, mas a câmera ela é meio ruinzinha, e até houve um momento em que fazendo parkour que vai ter agora na frente eu consegui me matar, o irmão maior que vai pular ele acabou morrendo, no vídeo não vai aparecer porque eu editei, mas por que eu falo isso? Porque às vezes uma outra questão é atrapalhada pela câmera, então não se estresse muito, o jogo ele voltou, o checkpoint eu pude fazer de novo, então ele tem vários checkpoints, o Brothers em geral não faz você voltar muito tempo se cometer um erro, aí eu tinha errado esse pulinho e cair lá no precipício abaixo, o que você quer? Pegar aquela caixa de melodia, aquela caixa de música que tem aqui, então pegue com o irmão maior, vai cair uma tábua e vai possibilitar que você consiga voltar ali por dentro da casa, veja, eu estou trazendo o irmão menor também só de novo para alinhar a câmera, mas quando essa caixa for entregue para o homem que estava para se enforcar, o troféu já vai ser seu, então você salva o homem primeiro e depois pega essa caixa com o parkour, vai ter uma cena até bem bonita, aqui a gente vai cortar a cena para não dar spoilers, mas é bem bonito que traz um pouco do panorama de o porquê de se aumentar nessa situação e tudo mais, então o troféu caiu ali para nós agora, esse aqui é de novo uma interação com o cenário, mas em particular para essa, eu diria que você tem que se atentar porque ela é fora do caminho da história, esse troféu que nós temos agora é uma melodia triste, é diferente desse, órgão, você sempre vai estar aqui, aqui onde nós estamos agora você sempre vai estar, na história, capítulo 4 também, para ganhar o órgão você sobe aqui em cima, cuidado agora, você vai pegar esse mecanismo e vai colocar no quinto buraco, então veja ali na esquerda que tem alguns buracos em arco, um, dois, três, quatro, cinco, encaixa no quinto, volta ali, volta ali, tem que ser no quinto, são vários buracos que tem ali, você encaixa no quinto, quando encaixar o mecanismo no quinto, esse mecanismo de som, com o hormônio pequeno você gira, isso vai fazer com que o cientista maluco ali, o Albert Einstein, comece a dançar e o troféu órgão é seu, esse lugar em que a gente está, você sempre estará, você só tem que subir lá em cima e tocar esse órgão, o objetivo aqui dessa parte na história é que você pegue um, tipo uma asa delta, algo para voar, antes de pegar essa asa delta, então faça o troféu órgão e aqui nós vamos pipocar agora o pombinhos parte 2, lembra que mais cedo, lá no capítulo 1 eu falei, com o irmão pequeno, abre aquela gaiola que vai ter um passarinho e mais adiante o troféu vem, é agora, então repare, eu não vou editar aqui essa parte, com o irmão pequeno você usa essa espécie de binóculo, esse mecanismo de visualização, eu não vou editar aqui porque talvez dê uma direção para você de onde está esse pássaro, eu demorei um pouco para achar ele, mas eu deixei 100 edições mesmo para te dar um direcionamento, porque ele às vezes fica meio escondido, ali está o pássaro, com o analógico esquerdo você aproxima, dá um zoom e o troféu já caiu ali em cima, pombinhos, esse pássaro vai se reunir com o pássaro antigo, o pássaro anterior que a gente soltou, agora estamos no capítulo 5, troféu chamado dos gigantes, logo depois de cortar essa perna do gigante, isso aqui é caminho da história, não tem como perder, essa parte de cortar a perna vai acontecer em 100% das vezes, você não tem como zerar o brother sem passar disso, aí chegando aqui em cima agora, você vai dar uma direcionada diferente nos dois personagens, atravessa o tronco, aqui ainda estamos no caminho da história, o caminho da história vai pedir para você ir pela esquerda, num vão que vai ter aqui, ali, mas a gente vai pela direita, então para o troféu chamado gigante, você desvia para a direita, e aí com o irmão maior troca, toca esse trombone, esse trompete, e chama os gigantes que estão do outro lado, troféu já caiu aí para a gente, só interage de boa, brothers tem um gameplay bem simplificado, então tudo isso que a gente está mostrando é que é só interagir, depois, troféu atrás da cortina, capítulo 6, quando você ganha o controle do barco, essa situação em que a gente está, os dois irmãos e a mulher resgatada, nos primeiros segundos, andando com o barco para frente, você vai ver essa cachoeira que tem ali na direita, de sangue, não tem como perder a cachoeira vermelha, viu essa cachoeira, você atravessa por trás dela, tem algumas pedras, sim, mas se permite que entre essas pedras, passe o barco, se você passar ali, vai ter uma pequena cena, um ritual secreto, que está rolando ali atrás, e o troféu atrás da cortina, será seu, atente-se, essa cortina, essa cachoeira de sangue, porque eu mesmo sabendo desse troféu, quase perdi, eu estava meio envolvido ali, empolgado, quando peguei o barco, eu não vi, então assim, nos primeiros segundos, pegou o barco, já cuide, você vai estar andando para frente, vai ter essa cachoeira ali, de sangue, só você passar por trás, que o troféu é seu, aqui, caminho da história, sempre vai ter essa tartaruga, troféu, sopa de tartaruga, capítulo 6, sempre você vai vir por aqui, agora, esse caminho da direita, não tá, esse que a gente vai entrar agora, não, o caminho da história, é seguir pela esquerda, vem aqui pela direita, a gente vai ter que salvar 3 tartarugas, para aquela mamãe tartaruga, aquela tartaruga gigante, isso aqui lembra, o It Takes Two do Joseph Fares, quem platina o It Takes Two, lembra que tem um troféu, parecidíssimo lá também, então, dá o pezinho, para o irmão menor, com o maior ali embaixo, ele sobe, derruba a tartaruga, que estava lá em cima, e agora, com os dois irmãos, você pega cada uma delas, e traz para essa rampinha, acima, aqui pode acontecer, comigo não rolou, pode acontecer de, quando você subir essa rampinha, com as tartarugas, e for derrubar elas, por esse, esse pequeno, tobogã, que tem aqui na frente, essa rampa agora, para baixo, você vai jogar na água, em direção a mãe tartaruga, às vezes a tartaruga, pode ficar trancada, nessa segunda rampa, que a gente vai usar agora, comigo não rolou, se ficar trancada, você tem que voltar ao checkpoint, então, está as três tartarugas aqui, vou jogar a primeira, com o irmão menor, veja, aqui está bem simples, a gente salvou duas, e a terceira já estava aqui, lugar delas, não preciso falar, mas é fixo, sempre estarão no mesmo lugar, isso aqui não é aleatório, então, é bem de boa para encontrá-las, jogamos a segunda, quando jogar a terceira, o troféu é nosso, lembre-se, a tartaruga é grande, você sempre vai ver, só que você tem que pegar um destino, ali à direita, em vez de seguir pela esquerda, a terceira caiu, lembre-se também, vou repetir, porque com risco de ser chato, mas nessa rampinha, que joga até em direção a mãe, se elas ficarem trancadas, não se preocupe, apenas tente de novo, aqui é o caminho da história, vá pela esquerda, em vez de pegar esse serrote, para a história, você precisa pegar esse serrote, você vai continuar subindo à esquerda, esse é o troféu que vai nos dar a platina, se chama Canção da Baleia, 6, antes de cortar as árvores, de pegar o serrote, você vai sentar no banco, com os dois irmãos, então veja, eu sentei com um só, não, a gente quer com os dois, fica os dois na frente do banco, segura L2 e R2, ambos sentam, eles vão cantar ali, fazer um grito para a baleia, a baleia vai sair da água, o troféu Canção da Baleia será seu, se você já fez todos os anteriores, além do Canção da Baleia, vai pipocar também uma história de dois filhos, que é a platina, esse foi o Como Platinar de Brothers, a Tale of Two Sons Remake, muito obrigado, boa sorte a quem nos acompanhou, fiquem bem e até a próxima!